Pílulas de mercado Oferecimento MOV, a suplementação que combina com seu rebanho Proteção da porteira para dentro, aprendendo com os números, ILP A diversificação de culturas, bem como a integração entre elas, vem ao longo das safras, demonstrando ser um diferencial positivo no resultado das fazendas top rentáveis O que chama a atenção é que nessas propriedades, quando isolamos os indicadores da pecuária, percebemos diferenças significativas provando, assim, ser uma alternativa importante como sistema de produção Quando comparamos as fazendas de recria em gorda com e sem ILP, encontramos com a integração uma pecuária com resultado por hectare por ano 73% maior alavancado por uma produção de 29,3 arrobas por hectare Contra 18,4 resultante de GMD, 31% maior, bem como uma lotação superior em 21% No entanto, ao analisarmos aspectos financeiros, encontramos um desembolso por cabeça por mês 26% maior e por hectare 52% superior nas fazendas com ILP O que deixa claro que, junto com o aumento da produtividade, temos um grau de risco maior Formar uma equipe alinhada com sistemas integrados, garantindo a execução perfeita dos processos, tanto da pecuária quanto da agricultura Gestão dinâmica do fluxo de caixa e do fluxo de rebanho respeitando as janelas produtivas do sistema, são determinantes para o sucesso da propriedade A integração lavoura-pecuária não é a soma simples de duas atividades Exigências técnicas, perfil da equipe e, principalmente, a dinâmica produtiva A torna uma terceira atividade que, quando gerenciada com eficiência, tem a capacidade de gerar resultados e a segurança de todo o processo Pílulas de mercado, um oferecimento MSD Saúde Animal, Terra Desenvolvimento Agropecuário e AgriPoint Consultoria